Não há dúvida que o ciclismo é um esporte já incorporado pelo brasileiro. É um esporte gostoso, que faz super bem, vai deixar você em forma. E aqui, no Espaço do Ciclista, você vai encontrar de tudo para a sua bicicleta e para você mesmo, né Alexandre? Exatamente. A gente tem todos os equipamentos necessários para um ciclista fazer uma ótima prática do ciclismo. Desde equipamentos de segurança, acessórios, capacetes, vestimenta, tudo, tudo, tudo. Tudo. Bicicleta, capacete, bomba, mochila, iluminação da bicicleta, luvas. Para todas as modalidades e para todas as idades. E para quem sabe, para quem é profissional e para quem é amador ou não sabe andar de bicicleta e quer começar a aprender, né Alexandre? Que é o público infantil também. É, infantil também tem aqui, pode vir para cá. Vamos falar de preços especiais, então? Vamos mostrar essa linha da Calóia aqui. A Calóia Aluminium Sport, lançamento deste ano, ela está de R$ 659,00 por R$ 599,00. E tem importado aqui também, né? E tem importado também. A Specialized é a marca que a gente trabalha, ela é a top no mundo de bicicleta. Top no mundo, hein gente? Você encontra aqui. E a gente está numa promoção da linha 2012 em que tem 15% de desconto. 15% de desconto na linha 2012 da Specialized e comprando essa bicicleta da Specialized da linha 2012 vai ganhar um capacete de presente. Você que é cliente da Store TV. É promoção exclusiva para a Store TV, né? Exatamente. É só dizer que viu na Store TV. Então vamos passar o telefone e endereço para os ciclistas? O endereço é Rua Dom Pedro II, 390 e o telefone é 384-5545. Pode vir para o Espaço do Ciclista. E aí E aí E aí Obrigado.